Olá! Sejam bem vindos a Jogando com Alan! Já que gostarão da parte 3, as reações, estou aqui para fazer mais. Por que a Juba está girando? Vamos ver outra vez. Próximo! A Juba está indo engraçada. Por que parecem aquelas cornetas de um sol? Próximo! Por que a boca abre? E por que está tendo as dentes de frente? Próximo! Por que as pernas caíram? Será que isso é normal? As pernas caíram? Outra vez? Vá! Usa fita cola para essas pernas! Girafa! Tu não és nenhuma concha? Por que é que estou fazendo de concha? Zebra! É o que eu falo com riscas! Adeus! Espero que gostaram! Suscribem-se! Dá o like! Sino notificação para ser amigo Jogando com Alan! Se vocês querem parte 2 com as outras reações... Então... Suscribem-se! Adeus!